Salve, salve, quebrada, boa noite, vamos aí no pedal noturno aí, boa noite Mas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para o canal Olha o golzinho ali, olha o golzinho ali, golzinho a ar, cara, gente boa O vídeo aí do golzinho deu 10 mil visualizações E esse aqui do Porsche aqui, me fechando, ixi Maria Que perigo, que perigo Que perigo Salve, salve Daquele jeitão, daquele modelo Tamo aí, tamo aí no finalzinho noturno Que perigo, que perigo, certo Esse nosso São Paulo aí É um perigo, é um perigo De todos os sentidos, né não Tem hora, tem hora aí Tem hora para o pessoal roubar celular aí Você é louco Dá um recadinho aí para o rapaziada Vamos trabalhar, vamos trabalhar Para de roubar, hein gente Ó, dois meninos foram roubar a moto lá Tomaram o tiro E morreram Certo Não é só Cidadão de bem Que está morrendo não, viu Fica ligado não Dá cara para roubar os outros Está correndo risco de morrer Recado foi dado Vamos lá então Projeto Pedal 2022 Você tá maluco, rapaz É só ladeira, é só ladeira E hoje eu vou descobrir o nome aqui Souza Bandeira Eu trabalhei aqui na Souza Bandeira Checkpoint, checkpoint Avenida Souza Bandeira Saindo aqui da gamelinha Igual os carros Cê é louco, rapaz Acabei de Receber um presentinho Só eu que estou assistindo Que vou saber Mas esse vídeo aqui é legal Peguei Peguei aquela imagem É isso Só subir a Souza Bandeira Vou botar a noite aí Eu vou de quebra Pela calçada Mas ainda Vou mudar a estratégia Ali no Na pracinha Fazer uma linha Bacana Fazer uma linha bacana Está vindo uma moto Que perigo, rapaz Vamos ver que perigo Vamos ver quebra aqui De quebra Um grauzinho aqui Que freio Agora foi, hein Mas é assim que é Sempre no quase Que é emocionante Fazer uma linha de quebra Eu tenho luzinha Mas estou apagado De quebra Seguimos aí de gravação Para o canal Daquele jeitão Daquele modelo Massa, hein Ficou legal Esse vídeo aí Deixa o dedo no like Comenta Compartilha E não esquece De acessar os links Na descrição Tamo junto